Música Baseado na famosa franquia de meshes com combate espacial, o jogo é uma pérola exclusiva do Japão. Hoje eu vou falar sobre um dos últimos jogos de luta lançados para o Super Nintendo, o Gundam Wing Endless Duel. Foi lançado em 30 de dezembro de 1996, quando os jogos de luta já estavam refinados em serem táticos e rápidos, como Darkstalkers e Street Fighter Alpha 2, sendo um dos principais representantes dessa nova era. A movimentação tenta funcionar o máximo possível no contexto que pareça um robô se movimentando, é notável em cada movimento, mas ainda assim é fluido. Seu sabre de luz, ou dependendo do personagem, foice ou lança, são os principais armas funcionando como socos tão representantes nos jogos de luta. Chutes acompanhado com o impulso gerado pelas turbinas, permitindo que sejam ataques com maior impacto. Turbinas que, por sinal, permitem o personagem que flutue e lance combos aéreos incrivelmente complexos e bem trabalhados. Por mais que as características ditas anteriormente sejam uma descrição adaptada com o contexto do universo do Gundam Wing, existe uma característica no jogo que não é presente em nenhum outro jogo de luta, os Vulcans, ou metralhadoras. Quando você se movimenta com seu personagem sem apertar nenhum botão de ação, em cerca de meio segundo, irá aparecer uma retícula de mira sobre a tela. Quando você apertar um desses botões de ação, enquanto a retícula estiver na tela, em vez de um chute ou de um soco, ele dará um golpe com o sabre, e seu mestre irá atirar projéteis, onde você estará até um certo ponto que a retícula estava em cima do personagem. Isso permite golpes de longa distância, funcionando efetivo para saber controlar o espaço de combate, e também pode ser usado como um bom começo para os combos. A parte sonora do jogo é sensacional, se destaca muito. Ela permite certa imersão no jogo, porém, os jogos de luta que nos concentramos muito na ação, o som passa um pouco despercebido. No jogo, ela é simplesmente agradável. As músicas foram retiradas do anime e editadas para o Super Nintendo. Uma boa jogada da produtora, mantendo a fidelidade da série, o quesito gráfico é um dos pontos mais fortes dessa pérola nipônica. Bem coloridos, mostram o poder de cores do console da Nintendo, a movimentação dos robôs, e mantém a qualidade gráfica, se tornando uma experiência ainda melhor. As animações dos golpes especiais também são um primor. Agora, a jogabilidade que é muito boa, com comandos respondendo com um bom tempo de resposta, usando praticamente todos os botões, temos uma boa variedade de movimentos. O jogo conta com um total de novos personagens jogáveis, 10 se você contar com o personagem Epion, liberado por código, e o Wing, e por extensão, o Zero Wing, que é o mais equilibrado, tendo uma boa variedade de combos aéreos e terrestres. É o único mecha jogável que conta com dois especiais. Deathskile é o mais ofensivo, sendo um ótimo personagem para combos enormes, que deixam adversários com pouco espaço para revidar. HeavyArm conta com a maior quantidade de projéteis do jogo, permitindo técnicas de distância, ótimas. Sandhawk é confinado no chão, mas pode estabelecer armadilhas nele. Shenlong conta com uma ótima mobilidade e ataques ofensivos, já o tal Geese tem um pulo mais alto, mas com uma pior defesa. E a Viate é uma versão menos poderosa do HeavyArm, e Mercúries tem uma melhor defesa do jogo. Nas batalhas, temos o HP, a barra de life para os íntimos. Abaixo da tela, a barra de movimentos especiais, que tem um máximo de 300. Essa barra é importante para o uso da metralhadora e mobile suites, um dos especiais dos super especiais. Os especiais dos super especiais são ativados, realizando uma meia lua para frente ou para trás, com um ar, realizando assim uma condenação para o seu inimigo. A barra especial recarrega de acordo com golpes defendidos e golpes ofensivos, inclusive nos especiais, caso acerte o especial em cheio, provavelmente você poderá realizar outro em seguida. Só não deixe seu inimigo apelão saber disso. Cada mobile suites tem uma arma própria de luta. De foices sabres, o jogo conta com três níveis clássicos de dificuldade, fácil, médio e difícil, além de três modos diferentes do jogo. O modo história, o modo principal de versus mode, e o modo de jogador contra jogador, o modo trial, cessando batalhas que vão aumentando a dificuldade gradualmente. O jogo não possui muitos segredos para o fator replay do modo versus. O jogo brilha trazendo diversas tirações de sapo com os perdedores. Lembro que joguei pela primeira vez na locadora com os amigos, lá no longínquo ano de 1996. Mesmo sendo o jogo ainda bem balanceado para nenhum personagem, não estão em desvantagens. Só para saber como jogar que você consegue passar pela defesa de Mercurius, ou acabar com a desvantagem do Sandhawk, não pode soltar golpes no ar, e Endless Duel é um dos jogos mais robustos, e é com toda certeza um dos melhores jogos de luta disponíveis para o Super Nintendo. Não fica devendo em nada para o Street Fighter, sendo um dos jogos incrivelmente polidos, balanceados, e com uma jogabilidade que até hoje é ótima, mesmo passando 23 anos do seu lançamento. O jogo ainda é uma recomendação incrível para aqueles que amam jogos de luta. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, para que até o final do ano possamos chegar aos 7 mil inscritos. Então, fiquem com Deus, valeu, falou, até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!